Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô solteiro de novo, cheguei a te namorar Cansei de comer pão com ovo, agora eu quero é caviar Já flotei o meu carro, dei um trato na lata Meu Face, meu Instagram é privado, só é entregada Tô saindo com a mais top da academia Tô escolhendo a dedo, olha pra mim quem diria Meu WhatsApp tem mulher a reveria Eu tô pegando uma diferente quase todo dia Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu tô solteiro de novo, cheguei a te namorar Cansei de comer pão com ovo, agora eu quero é caviar Já flotei o meu carro, dei um trato na lata Meu Face, meu Instagram é privado, só é entregada Tô saindo com a mais top da academia Tô escolhendo a dedo, olha pra mim quem diria Meu WhatsApp tem mulher a reveria Eu tô pegando uma diferente quase todo dia Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu não quero compromisso com ninguém Meu negócio agora é beijar na boca e chamar de bem Eu não quero compromisso com ninguém Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Eu tô afim de curtir a vida minha, o que é que tem? Obrigado.